Música Na sessão plenária desta terça-feira, os parlamentares aprovaram o projeto do presidente da Alerje, deputado André Siciliano, que obriga os revendedores de produtos derivados do petróleo, como botijões de gás, por exemplo, a divulgar em placas os preços cobrados ao consumidor. A regra vale também para quem faz a revenda desses produtos em veículos automotores. E, nesses casos, a placa deve ser instalada na parte externa do veículo. A proposta segue agora para análise do governador. O projeto do ex-deputado Zaqueu Teixeira pede que o governo do Rio faça uma parceria com a Associação Brasileira de Shopping Centers para a realização de patrulhamento ostensivo no entorno dos estabelecimentos. A proposta segue agora para análise do governador. O governo pode ser autorizado a instalar o dispositivo eletrônico conhecido como Botão do Pânico nas unidades da Rede Pública de Ensino do Rio. O botão, ao ser acionado, enviará uma mensagem para a unidade mais próxima da Polícia Militar. Apenas a diretoria da escola vai ter acesso ao equipamento. A proposta da deputada Rosane Félix foi aprovada e segue agora para análise do governador. Os parlamentares voltaram a analisar a mensagem do governo que altera a lei que criou o Fundo de Investimentos em Ações de Segurança Pública, o FISED. O objetivo da mensagem é adequar a estrutura do Conselho Diretor do Fundo à nova estrutura do governo com a extinção da Secretaria de Segurança. Com as alterações propostas, o Conselho será composto por dez representantes do Poder Executivo, um da Defensoria Pública do Estado, um da Procuradoria-Geral do Estado e quatro representantes da sociedade civil. Ao todo serão 16 integrantes com direito a voto. A presidência do Conselho fica com o secretário de Polícia Militar e a Secretaria Executiva com o secretário da Polícia Civil. Esses cargos devem ser alternados a cada dois anos. A proposta aprovada segue para sanção do governador. Outra mensagem do Poder Executivo reduz o ICMS que incide sobre o etanol de 32% para 24%. Com a mudança, o governo espera que o combustível volte a ser atrativo para a população fluminense. Entre 2004 e 2018, esteve em vigor um decreto que fixava o ICMS do álcool em 24%. Com o fim desta regra, o índice subiu para 32% em janeiro deste ano, sendo 2% para o Fundo de Combate à Pobreza. O resultado foi a queda no consumo do combustível e, consequentemente, a queda na arrecadação do imposto. Estados vizinhos cobram alíquotas bem menores. É o caso de São Paulo, 12% e Minas Gerais, 14%. A proposta já recebeu 28 emendas e estará disponível para apresentação de mais sugestões dos deputados até quinta-feira. A alíquota do ICMS em São Paulo é 12 pontos percentuais. Então, o que é que tem acontecido na prática? Os sonegadores, ladrões dos erários, eles compram o álcool em São Paulo, burlam a barreira fiscal e chegam aqui e vendem o álcool. Eles compraram com 12 e vendem o álcool com 32. Então, ganha limpo 20%. Só na diferença de ICMS. Não pagam nada no posto, por isso que eles ganham 20 lucros. E são milhões e milhões de litros que estão entrando pelas barreiras fiscais, promovendo a sonegação. Os deputados Gustavo Tutuca, Marcelo Cabelereiro e Max Lemos querem estender aos beneficiários das companhias de habitação municipais a gratuidade na emissão de certidões, que já é garantida aos beneficiários da SEAB, a Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro. O projeto foi aprovado em regime de urgência e segue para avaliação do governador. É claro que hoje a maior parte atingida são aqueles mutuários da Companhia de Habitação de Volta Redonda, a COAB. tem quase mil unidades em queimados, quase mil unidades em Nova Iguaçu e algumas unidades em Volta Redonda. Ou seja, está isento de pagar as custas judiciais e as taxas notariais, a taxa de cartório. Com isso, a COAB poderá averbar essas unidades habitacionais para que possa dar escritura àquelas pessoas que não têm até hoje. O projeto da ex-deputada Miriam Rios autoriza o governo a promover campanhas anuais para conscientizar a população do Rio sobre a necessidade do uso racional de copos plásticos. O texto sugere também que o Poder Executivo incentive a reutilização de copos nos órgãos do governo. A proposta foi aprovada e agora segue para sanção ou veto do governador. O deputado Carlos Mink propõe alterar a legislação em vigor que trata da substituição de sacolas plásticas não recicláveis distribuídas pelo comércio. O objetivo é corrigir pequenas contradições entre as leis que já existem sobre o tema. De acordo com o texto, o comércio fica proibido de distribuir sacolas plásticas descartáveis, que devem ser substituídas pelas sacolas retornáveis, mais resistentes, feitas com pelo menos 51% de material de fontes renováveis. O projeto recebeu 11 emendas. Como eu fiz essa lei modificando uma anterior que dava desconto, ficaram contradições entre as duas. Por exemplo, continua dizendo desconto, mas agora não é desconto, é porque sequer o supermercado vai poder oferecer aquela fina descartável. A partir do dia 25 de junho agora, essa possibilidade não vai mais existir. Eu mesmo fiz emendas hoje no meu projeto, dizendo, por exemplo, o quanto deve reduzir por ano os supermercados na disponibilidade. O que a gente está querendo reduzir são esses 4 bilhões de sacolas plásticas que entopem rios, canais, a Baía de Guanabara. Então vai ter metas anuais. Lojas, restaurantes e outros estabelecimentos comerciais que possuem caixa registradora com monitor devem posicionar a tela de maneira que o consumidor possa visualizar as informações. A proposta do deputado Gustavo Tutuca e do ex-deputado Jorge Pisciani proíbe a colocação de propagandas ou outros objetos que atrapalhem a visão do consumidor. O texto foi aprovado em primeira discussão e retorna a pauta para mais uma votação. Enquanto o consumidor está no caixa passando o produto, muitas das vezes tem uma tela virada para o caixa e quando é um volume muito grande de itens que está sendo passado na caixa registradora, o consumidor não sabe o que está sendo creditado ali, só é apresentada a conta no final. Para que ele possa acompanhar se o que está sendo creditado é aquilo que realmente ele colocou para ser comprado, que foi feita a sua compra, a gente reivindica nesse projeto que tenha a opção do consumidor reivindicar uma tela virada para ele próprio. Pode se tornar obrigatória a vacinação anual contra a gripe de professores e funcionários da rede pública de ensino do Estado. A aplicação da vacina deve ser gratuita e deve acontecer nas escolas durante o horário de trabalho destes profissionais. O projeto do deputado Márcio Canella e do ex-deputado Vaguinho foi aprovado e precisa passar por mais uma votação. Passou pelo primeiro dia para recebimento de emendas o projeto de resolução do deputado Renato Cozolino que altera o regimento interno da Alerje. O parlamentar quer que os líderes e vice-líderes dos partidos possam integrar a mesa diretora da casa. O projeto volta a pauta mais duas vezes. Outra alteração no regimento interno da Alerje propõe que os títulos, medalhas e homenagens concedidos pelos parlamentares sejam aprovados a partir de um projeto de resolução com o apoio de dez deputados. Cada parlamentar terá direito a três homenagens de cada tipo por ano. A sugestão do deputado Rodrigo Bacelar passou pelo primeiro dia para recebimento de emendas. Empresas de grande porte do Estado que tenham mais de 60% do quadro de funcionários preenchido por homens devem oferecer uma vez por ano uma palestra sobre violência doméstica. É o que diz a proposta da deputada Marta Rocha aprovada em primeira discussão. O texto ainda volta a pauta para mais uma votação. Eu acho que informação é poder, eu acho que levar essa discussão e o homem entender que a mulher é uma pessoa com direito, para a mulher se ver como um sujeito de direito, para a gente conhecer a legislação, a gente está vendo aí os casos alarmantes de feminicídios. Então eu acho que é apenas uma estratégia não só de fortalecer a identidade feminina, mas também de refletir com o homem para que ele entenda que a violência contra a mulher é violação de direitos humanos. O Instituto de Segurança Pública, o ISP, pode passar a produzir estatísticas periódicas sobre a mortalidade de jovens no Estado do Rio. Os dados devem ser classificados como homicídios ou feminicídios, além de apontar idade, sexo, etnia e região da vítima. As informações devem ficar disponíveis na internet para consulta. O projeto da deputada Zeidan recebeu quatro emendas e volta a ser analisado pelas comissões técnicas. O que nos falta é dados estatísticos de fato, de quantos jovens, por idade, em que locais, de que maneira, são feitas, acontecem esses assassinatos. Então, para as políticas públicas, seja ele o executivo, seja ele a prefeitura, local, municipal, é muito importante que esses dados sejam catalogados. Durante o expediente final, o deputado Luiz Paulo comentou o anúncio feito pelo governo do Estado sobre a implementação do programa Segurança Presente no bairro de Laranjeiras, na zona sul do Rio. Se você completar esse eixo, Laranjeira, Corre, Minvelha, Botafogo, Maitá, você integrou com as outras políticas já de segurança de outros bairros. Então, o que eu estou suscitando é que o governador cumpra esse roteiro. Não estou cobrando que ele o faça de uma vez, mas cumpra. Até porque, no orçamento de 2019, tem endorçação no FISED para isso, que foi emendas que eu promovi no orçamento. A deputada Mônica Francisco lembrou o Dia Nacional de Luta contra a Mortalidade Materna, comemorado em 28 de maio. Essa casa precisa ser sensibilizada para que, ao votar o orçamento, o orçamento para a saúde, o orçamento para a política para as mulheres, ele seja contemplado de maneira eficaz, para que a gente evite a morte de tantas mulheres, a gente deixe tantas famílias desassistidas, sendo que no estado do Rio de Janeiro, mais de 56% dos domicílios são chefiados por mulheres. Então, é preciso evitar, é possível evitar e a gente precisa se comprometer com isso. Já o deputado Chico Machado comentou a reunião de parlamentares da Alerje com o governador Wilson Witzel nesta terça-feira para discutir a mensagem que trata do FISED. Nós fomos lá conversar e pedir ao governador um resgate histórico da nossa região, que está abandonada na questão da segurança pública. Precisamos combater a criminalidade para que a população tenha tranquilidade, os empresários possam investir em seus negócios. Macaé, em breve, vai ter o terminal portuário, investimento de 5 bilhões de dólares. Inicialmente, na construção, serão gerados 10 mil empregos. Nós temos três termoelétricas sendo feitos serviços de terraplanagem para a construção dela. Então, é uma região que vai crescer muito e precisamos de segurança pública. Precisamos que tenha uma polícia forte para combater os criminosos. O deputado Valdeque Carneiro criticou a postura do governo do Estado em relação ao plano de cargos, carreiras e salários da saúde. Está claro que o governo não quer assumir compromisso com o PCSS da Saúde. Nós desconfiávamos disso acompanhando as esquivas do governador que não quis receber o movimento. Agora ficou claro quando ele tenta judicializar esse processo e provocar o STF para derrubar a nossa lei. Nós vamos continuar discutindo, denunciando e defendendo que não há serviço de saúde estadual valorizado, sem profissionais qualificados e também valorizados. A deputada Renata Souza falou sobre o lançamento da Rede Nacional de Observatórios da Segurança, que vai levantar dados sobre a violência nos estados da Bahia, Ceará, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. A gente precisa subsidiar os governos de como fazer uma política pública que assegure o direito à vida e não que mate mais. Então a gente precisa de políticas para redução do número de homicídios, seja da nossa população, seja dos nossos policiais. É importante que essa rede funcione nacionalmente. São cinco estados da federação unidos nessa rede para que esses dados possam ajudar a formulação de políticas públicas. A deputada Tia Ju elogiou a décima caminhada pela adoção que aconteceu no último domingo em Copacabana. Nós temos pautas importantes que precisam ser erguidas nessa questão, principalmente a pauta da invisibilidade. A gente precisa levar a sociedade a conhecerem e saber da existência dessas crianças. Muitas pessoas não sabem que nós temos 47 mil crianças dentro de instituições do nosso país. Nós temos levado às ruas e falado e muitas pessoas param, escutam, a gente divulga através de panfletos, enfim, para que elas entendam o que pode apadrinhar, que devem e podem procurar a vara da infância e participar dos programas, conhecer essas crianças, proporcionar para elas passeios, visitas e até mesmo ser madrinha de uma criança dessa. E o deputado Helbert Rezende parabenizou a Prefeitura de Macaé pela implementação do projeto Mães que Cuidam no Hospital Público Municipal da cidade. A Prefeitura instituiu esse programa, um programa muito interessante, onde contratou 15 mulheres, 15 mães, aliás, as mulheres têm que ser mães, e elas vão trabalhar como facilitadoras, humanizando o atendimento do hospital. Às vezes as mães saem do hospital e elas não conseguem, dentro do hospital, olha, o médico pediu lá um exame de sangue, pediu um exame de raio-x, e aí elas não conseguem saber, olha, eu vou para lá, eu vou para onde, e aí trazendo assim um pouco de demora na questão do diagnóstico das crianças. Esse trabalho, esse atendimento, vai facilitar e vai trazer, como eu falei, mais celeridade a esse atendimento. Legenda Adriana Zanotto